O abacate e o sistema reprodutivo feminino, principalmente a gestação, a gravidez. Se você cortar o abacate ao meio e abrir ele, você vai perceber que ele parece com a cervical, meio parecido com o útero e onde fica ali o feto. E aí a semente vai representar o feto dentro do útero materno. As culturas antigas já sabiam de longa data que o abacate era muito interessante, principalmente quando a mulher ficava grávida. E hoje a ciência já mostra que se a mulher usar cerca de 2, 3 abacates por semana durante a gravidez, ela vai obter melhores resultados, por exemplo, depois que ela tiver o seu filho, para emagrecer mais facilmente. Ou seja, aquela gordura que ela teve durante a gestação, ela vai embora mais facilmente do que quando você não usa esse tipo de alimento. Outra coisa, os estudos demonstraram que o abacate também, ele é muito bom para prevenir e também para ajudar a tratar o câncer da cervical. Muitos alimentos, muitas frutas que a gente conhece, alimentos que a gente conhece do nosso dia a dia, se parecem muito com os órgãos do nosso corpo. O abacate aqui é uma prova desses alimentos. No vídeo de amanhã eu vou falar sobre mais 3 alimentos que realmente parecem com os órgãos do nosso corpo. E hoje a ciência já demonstrando que os fitonutrientes, as vitaminas, os minerais que estão contidos nesses alimentos, eles realmente funcionam para aquele órgão cujo eles parecem, tem o formato. Existem muitos alimentos que se você for fazer a comparação do desenho anatômico, vai parecer com muitas partes e com muitos órgãos que estão no nosso corpo. E esses alimentos, as antigas civilizações já sabiam que eles funcionavam justamente para aqueles órgãos-alvos no nosso corpo. Eu falei aqui do abacate, mas você pode pensar na beterraba. A cor da beterraba, o modo que a beterraba fica fincada na terra, bem bonitinho, com as suas folhas e o seu caule, parecendo um vaso sanguíneo. Isso aí vai demonstrar o quê? Que a beterraba é interessante para o coração. E realmente a beterraba contém óxido nítrico, substâncias que fazem com que você melhore a sua produção de óxido nítrico, que é muito interessante para o coração. É claro, existem muitas outras substâncias que vão ajudar também o coração. Nesse vídeo eu falei sobre o abacate, dei uma palinha aqui sobre a beterraba. No vídeo de amanhã você vai ver mais três alimentos que com certeza você vai dizer, realmente parece com os órgãos do nosso corpo. Até amanhã! Música 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 Música